Número Alia Libra em Seyen, Caminhos Difíceis em Busca do Sucesso Novamente Alia Libra em Seyen atraiu a atenção durante muito tempo como uma estrela brilhante no mundo da televisão. No entanto, recentemente tem enfrentado críticas de que a sua carreira declinou e perdeu popularidade. Uma das maiores razões para esta situação é que se separou da sua e esse companheiro Acila Turcoglu e apareceu num novo ecrã com Melissa. A maioria dos seus fãs pensa que a química única que Alia Libra em Seyen teve com Sila Turcoglu não é possível com Melissa, e isso cria uma séria lacuna na carreira de Alia Libra em Seyen. Número a sua química única com Sila Turcoglu. A atuação de Alia Libra em Seyen e Sila Turcoglu no ecrã tornou-se um fenómeno. Durante o tempo que passaram juntos na série de TV e Manette, contaram ao público uma verdadeira história de amor. O público o aguardava com entusiasmo cada momento em que estes dois atores subiam ao palco e faziam comentários de apoio nas redes sociais. No entanto, este período mágico terminou com a saída de Sila Turcoglu da série. Após esta separação, Seyen tentou remodelar a sua carreira. No entanto, não foi assim tão fácil conseguir a química que teve com Sila Turcoglu com outro parceiro. Porque esta química requer não só harmonia profissional, mas também eletricidade e energia naturais. Sila Turcoglu foi um ponto de viragem na carreira de Alia Libra em Seyen e a sua ausência criou um enorme vazio. Número problemas de compatibilidade com a nova parceira Melissa Alia Libra em Seyen regressou aos ecrãs com a sua nova parceira Melissa, depois de Sila Turcoglu. No entanto, este retorno não surtiu efeito esperado. Os espectadores não conseguiram encontrar a mesma emoção e paixão nas cenas com Melissa. Comentários feitos nas redes sociais mostram que a maioria dos fãs não conseguiu abraçar esta nova dupla. Era óbvio que lhe faltava a química natural e orgânica que tinha com Sila entre Melissa e Alia Libra em Seyen. O facto de uma revista desconhecida ter declarado Melissa e Alia Libra em Seyen como o melhor casal tornou a situação ainda mais complicada. Este prémio causou grande desilusão entre o público. Porque o público não acreditou na sinceridade das cenas que viu no ecrã e achou este prémio injusto. Aos olhos do público, este prémio tornou ainda mais óbvia a incompatibilidade de Alia Libra em Seyen com Melissa. Número possibilidade de regressar a Sila Se Alia Libra em Seyen deseja revivar a sua carreira, deverá procurar formas de se reunir com Sila Turekoglu? Esta questão é um tema frequentemente discutido entre os fãs. No entanto, há rumores de que Sila Turekoglu não quer continuar a trabalhar com Alia Libra em Seyen. Sila está focada na sua própria carreira e pode pensar que reunir-se com Alia Libra em Seyen não é o passo certo para ela. Alia Libra em Seyen pode ter de fazer uma longa e difícil viagem para encontrar a química que tem com Sila noutro parceiro. No entanto, encontrar um parceiro deste tipo e recriar esta química é uma tarefa bastante difícil. Porque a magia criada por Alia Libra em Seyen e Sila Turekoglu não foi apenas o resultado de dois jogadores talentosos, mas também a combinação do momento e das condições certas. Número reação dos fãs e expectativas futuras Estas dificuldades vividas por Alia Libra em Seyen na sua carreira também provocaram a reação dos seus fãs. Muitos fãs criticam esta situação nas redes sociais e oferecem ideias sobre o que Alia Libra em Seyen deve fazer para recuperar o seu antigo sucesso. Os fãs querem que Alia Libra em Seyen participe em projetos mais fortes e trabalhe com parceiros mais compatíveis para revitalizar a sua carreira. Conseguirá Alia Libra em Seyen entrar numa nova era na sua carreira, tendo em conta estas críticas e expectativas? A resposta a esta questão depende das medidas que Alia Libra em Seyen irá tomar. Se participar nos projetos certos e trabalhar com os parceiros certos, poderá recuperar os sucessos anteriores. No entanto, entretanto, terá de fazer um grande esforço para corresponder às expectativas dos seus adeptos e reconquistar o seu apoio. Número conclusão Alia Libra em Seyen é um nome que alcançou grande sucesso no mundo da televisão. No entanto, o recente declínio na sua carreira é um grande desafio para ele. A química única que teve com o Silator Koglu foi um ponto de viragem na sua carreira e parece bastante difícil recriar esta química com outro parceiro. A sua incompatibilidade com Melissa e a decepção que esta situação cria entre os seus fãs constituem um problema significativo na carreira de Alia Libra em Seyen. A Alia Libra em Seyen precisa de tomar as medidas certas para revivar a sua carreira. Neste processo, é de grande importância conquistar o apoio dos seus fãs e voltar a oferecer-lhes projetos emocionantes. Se trabalhar com os parceiros certos e participar nos projetos certos, poderá recuperar os sucessos anteriores. No entanto, o esforço e a determinação que demonstrará neste processo determinarão o futuro da sua carreira. Alia Libra em Seyen é um nome que tem potencial para se tornar uma lenda no mundo da televisão. No entanto, para concretizar este potencial, deve aprender com os erros do passado e tomar medidas mais cuidadosas no futuro. Terá de fazer um grande esforço para corresponder às expectativas dos seus adeptos e voltar a proporcionar-lhes momentos inesquecíveis. Neste processo em que Alia Libra em Seyen entrará num novo período da sua carreira, cada passo que dá é de grande importância e estes passos irão redefinir o seu lugar no mundo da televisão. Neste processo em que Alia Libra em Seyen entrará num novo período da sua carreira, Neste processo em que Alia Libra em Seyen entrará num novo período da sua carreira, Neste processo em que Alia Libra em Seyen entrará num novo período da sua carreira, Neste processo em que Alia Libra em Seyen entrará num novo período da sua carreira. Legenda por Sônia Ruberti